oi gente beleza tudo bem com vocês andando aqui hoje no cerrado a gente tá tentando colher algumas frutas algumas sementes aí para vocês e andando a gente encontrou aqui o coco babão o coco babão é um coquinho do cerrado que dá em cascas como os cocos normais tá vendo o tamanho dele é um ele não passa desse tamanho aqui mesmo ele faz falta é madurar porque esse aqui tá verde o fruto você pode comer a a polpa dele aqui no caso depois da casca e também tem a a gema muito gostosa viu gente e as palhas dele gente a palha dele é essa aqui ó o pessoal sempre usava em fazendas velhas escravos tudo para limpar terreiro essas coisas entendeu fácil de cultivar para quem quer em vaso é um coco bonitinho entendeu você saber cuidar para a jardinagem também ele é muito bom muito bonito e ele vai ficar mais ou menos desse tamanho em vaso e no mais é isso aí eu vou estar mostrando o fruto do cerrado e quem quiser daqui uns dias vai ter uma sementinha dessa aqui caso vocês não terem na sua região a gente vai colher colher e aí tem aquele custo que a gente tem de vincar nesse mato voltar em correio é uma rainha danada aí uma correria aí a gente cobra um uma porcentagemzinha sobre isso e se a gente tiver algum outro tipo de semente também a gente oferece aproveita a viagem da pessoa ou o envio da pessoa quer dizer a gente tá mandando pra pessoa porque a gente gosta disso gente preservação às vezes o cerrado desse aqui pode acabar acabar que a terra aqui é uma terra boa quem vai passando então vai mudando de pessoas e nisso pode acabar não é mesmo e preservação é isso a gente tem aquilo que talvez pode acabar não é mesmo gente no mais obrigado a todos e bom Deus e até a próxima E aí